Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal E hoje, como vocês viram na descrição do vídeo Vou fazer um vídeo comparando Comparando não, tocando Todos os plugins da NeuroDSP Galera já tem me pedido muito desses plugins aqui no canal Muita gente fala lá, faz um vídeo tocando Fortless Todos os plugins que eles tem de guitarra Acho que o único que eu não vou ter aqui no computador É o da Soldano, mas eu já fiz um vídeo tocando ele Quando lançou eu já fiz um vídeo demonstrando os timbres Eu gostei muito, achei bem legal Mas a gente vai acompanhar no vídeo Se realmente são muito bons Se dá pra gravar em cima de música Fazer o que você quiser com esses plugins E aquele recado básico, inscreve aí no canal Ativa as notificações, deixa o like aí pro canal Continuar crescendo, se você tem sugestões de vídeos Comenta aí, que eu vou ter o maior prazer De atender o seu vídeo, assim como eu atendo Todos os pedidos aqui no canal, beleza? Toca a vinheta aí e bora começar o vídeo Então é isso aí meu pessoal Vocês estão dentro do meu Reaper aqui Aqui eu tô com muito canal porque eu tava gravando uma música esses dias Mas eu quero mostrar pra vocês o plugin em si Então estamos aqui com o plugin O primeiro plugin que eu vou testar aqui É o Archetype Clean Eu fiz um vídeo dele, mas eu queria mostrar também aqui nesse vídeo Porque é bem legal comparar esses plugins Som Clean Ah, eu gosto muito desse Reverb Eu vou desligar ele O Delay e o Reverb Só pra mostrar bem o Clean dele Som definidão, né? Olha o single Aqui ele tem versão Crunch Eu tô tocando no single Aqui tem a versão mais pesada dele embaixo Bom, esse é um som um pouco mais característico Só som do Amp Não tem nada de pedal ligado Tem só o compressor que eu gosto de comprimir a sonoridade Legal Reverb O Delay pra vocês sentirem Um pouco da cremosidade Do som distorcido desse Amp Quase todo flat Eu só aumento um pouco o Presence Pra melhorar um pouco da dinâmica do Amp Vou deixar o tempo do Amp Um pouco da dinâmica do Amp Ou deixa o tempo do Amp Ou deixa o tempo do Amp muito bom muito bom prontezinho cara aqui é muito foda bom esse foi o archetype do plini muito bom a base esse que eu acho que eu não fiz vídeo mas eu pretendo fazer um vídeo mostrando ele dentro do canal para mostrar a sonoridade dele eu ainda não testei muito bem o ap começar aqui com a versão clínica em baixo também em baixo aumentar aqui bom é um clínica um clínica considerável bom o arctave é bem melhor é bem baixo o canal dele é bem mais pequeno e aí é bem diferente do plini ele é mais mais grande mas esse branquinho aqui tem bem mais peso mas definido esse aqui só um pouco mais hard rock lembrava eu não sei eu não sei quais ambos esses anos da da neuro simula eu sei que o soldando lá é o único que eu sei que ele simula o soldando mas esse aqui eu não sei não estou fazendo para mostrar o som para vocês mais vamos ver como é que é o som distorce som com efeito muito bom muito bom mesmo muito bom muito bom mesmo muito bom mesmo com efeito tem aqui tem compressor zinho tem o pedal de drive mas é não é muito eu não utilizo muito eu gosto mais do som do up direto e claro realmente muito bom muito bom diferente propostas diferentes mas com sonoridades absurdas absurdas da igreja de eu acho que se debaixo descarta ele descartar ele aqui olha como é o som dele que horror bom aqui eu tenho cali forte esse aqui é bem comentado é muito bem falado esse amp muita gente usa para gravar eu ainda eu nunca testei sempre para falar bem a verdade mas eu quero testar ele aqui é bem baixo bem baixo vamos começar pelo clinton só eu limpar isso aqui um pouco ele é bem mais sujo eu acho que ele lembra muito plexi bom legal som agradável ele satura no master já isso aqui é interessante bom que ele parece ter três ganhos vou dar uma melhorada isso aqui três dois estágios de ganhos é muito bom é isso aí bardzo Concordense eu acho que ele está então aqui 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 Legal, é muito bom. Vamos ver se é mais pesado. Boa, hein? Acho que seria um... Wow! E ele fica muito legal com esses pedais aqui. Ele é muito complexo, cara. A gente chama de anoreação. Mediável. 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 Efeitos. Quer dizer, não tem pedal de efeito? O quê? Ele é seco esse aqui. Ele não tem as opções de... De reverb. Que diferente. Pra vocês verem, eu tô testando... Tô fazendo vídeo e testando o amp. Ok. Muito bom, Kali. Serviria muito bem pra gravar... Bases de músicas. Vamos ver o Nameless. Esse aqui é exatamente igual a um Black. Porra, mas ele é bem mais bruto, né? Que o... Ele não... Não parece que não tem as opções. É só esse canal. É só esse canal que eu mostro. E esse aqui, não? Parece ser um Marshall Flexi tunado. Todos nós estão aqui. É só esse canal. É só esse canal. É só isso. É só isso. é assim que parece um pouco mais sujo ele dá uma distorcida legal o opa o cara interessante muito bom mesmo eu ainda prefiro o a base e o crime deixa eu ver se não tem algum outro é perdido aqui cá não quero deixar o vídeo muito longo também não fica chato para a galera que assiste da classe de baixo né neuromix da um max arquiteto linha base forte em ômega antworks opa qual que é esse aqui ela tem soldando aqui sim cá porra então vacilando o tradicional soldado também a gente vai fazer o vídeo testando junto forte em casa por nem mesmo isso acho que são todos os que eu tenho aqui vamos testar onde está o computador é uma rateada aqui encontrei mais um aqui o ômega né esse aqui eu não testei ainda também mas vou testar agora o soldando eu não tenho a licença dele expirou eu fiz fiz o vídeo lá mas era conversão teste então tentar testar esse ômega aqui que nem parece ser um puta do ano é isso aqui são válvulas bota aqui que vai ver se não eu tenho acorde errado o cara que diferente ó procuração e aí e aí e aí essa bem ruim de chegar é 846 eles tem é e aí e aí e aí e aí e aí e aí e olha como muda que legal cara é muito bom ele é muito bom mesmo tem um distorção esse aqui é mais um que não tem as pedais de de ambiência mas o legal desses desses plugins aqui é que você pode configurar o microfone ação cara isso aqui com isso aqui é fantástico fantástico mesmo dynamic não é normal não é normal sensacional esses plugins da neuro dsp eu achei fantástico achei incrível é muito legal ter essas possibilidades de microfone a de porra mexer em tudo dá pra mexer na caixa também cara se você quiser na verdade a microfone ação de cada lado você pode combinar microfones parece que é só porra mas também só tem a possibilidade de mexer em válvula essas coisas e chega só muito melhor do que a amplitude do que o bairro ele só mais definido só mais pronto tem mais um diante então ele ele só muito melhor com uma simulação desses amplificadores reais que eu também não vou saber qual aplicador eles simulam mas eu posso pesquisar depois colocar nos comentários para gravar solo o plinio a base são muito bons gostei muito da sonoridade deles e o cali o nem mais e esse ômega são fantásticos fantásticos para o cara grava base se você quiser que tem aquele aquele som estéreo definido e legal com sonoridades diferentes com vários tipos de anos trabalhando esses plugins da neuro vão salvar sua música fantástico incrível cara eu gostei muito achei muito legal testar aqui com vocês muito bom mesmo se você gostou do vídeo comenta aí o que você quer ver aqui no canal não deixa de se inscrever ativa as notificações e curte aí o vídeo pra gente continuar fazendo esse trabalho muito legal e que vocês tenha acompanhado por aqui beleza esse foi o vídeo de hoje espero ver vocês por aqui sempre e aquele abraço e até o próximo vídeo valeu e aí